TV Câmara Informa O vereador Mário Coraini foi surpreendido durante a sessão ordinária. Coraini foi homenageado por concluir mestrado em Direito Tributário no Univem. Ele defendeu a tese com o tema o ICMS na importação de bens, análise da emenda constitucional 33 de 2001. A homenagem na Câmara foi proposta pelo vereador Luiz Eduardo Nardi. Coraini recebeu votos de congratulações. Coraini doou o caderno de mestrado e o livro Perdão e Seus Novos Conceitos, feito em sua homenagem em 2017 à Comissão de Registros Históricos. Os presentes foram recebidos por Cícero da Silva, presidente da comissão. Isso tudo me faz me sentir um homem muito feliz e sem qualquer arrogância. E pelo contrário, muito humilde, eu sou daqueles que todo dia, todo dia, incansavelmente, não, todo dia com muito prazer, eu digo, eu rendo graças a Deus por tudo que me concedeu. Pelos pais que tive, que com muito sacrifício, muita luta, educaram sete filhos, dois homens e duas mulheres. Coraini também agradeceu seus professores, amigos, companheiros de trabalho e familiares. Eu viro a Maranhão, primeiro ano de grupo, dona Estamura Cani, segundo ano de grupo, terceiro ano de grupo, dona Madalena César de Oliveira, quarto ano do grupo Aridi Castro. No curso ginasial e no curso científico, Cid Augusto Guelli, Alcino Pelegrini, todos eles professores rígidos que exigiram de mim tudo o que eles entendiam que devia ser exigido de um aluno para ele alcançar algum sucesso na vida. A todos eles, a minha homenagem e os agradecimentos por terem permitido que eu chegasse até aqui. E não posso esquecer a minha esposa, uma verdadeira locomotiva que me empurrou até aqui por todo o tempo que estou casado com ela e desde que a conheço. E a todos eles, eu devo meus agradecimentos e a todos vocês, porque Deus os colocou na minha vida e todos colaboraram de uma maneira ou de outra. Mesmo aqueles que se dizem, ou que eu possa tê-los como inimigo, mesmo aqueles, Deus os colocou na minha vida e me deu exemplo do que eu não deveria seguir, do que eu não deveria fazer. Então, muito obrigado a todos e principalmente a vocês com quem tenho convivido e tenho aprendido muito também. Obrigado. E a você, Cícero, para que se faça às vezes de registrar isso para mim, para eu ficar nessa história aqui também de Marília. Muito obrigado a todos. O presidente da Câmara destacou que Coraine é um exemplo a ser seguido. O senhor é um exemplo para cada um de nós, exemplo para a juventude de Marília, pela disposição de trabalho que o senhor tem, pela energia, pela seriedade, pelo caráter do senhor. Quem dera, Deus nos proporcione, quando chegarmos e se chegarmos, espero que cheguemos, aos 80 anos, com a idade que o senhor está aí, com essa disposição. Parabéns e que o senhor tenha uma vida ainda mais longa, com as bênçãos de Deus.